Olá, sexto ano, how are you? Como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Vamos continuar nossos conteúdos. Vejam, hoje nós vamos fazer a correção da páginas 68, 69 e 70, tá? Depois eu vou passar um trabalho para vocês e a revisão que está aqui no livro, ok? Vamos iniciar com a correção então. A correção é sobre o conteúdo there to be, ainda, que é there is, there are, que nós falamos na última aula, que significa existe ou existem no plural. Vamos lá, vamos corrigir? Isso aqui já expliquei para vocês, there is, there are, existem. Já falamos sobre as frases, está aqui marcado. Agora vamos à correção. Observando essa imagem aqui, vocês responderam F for true, F for false, F para falso e T for true e D para verdadeiro, tá? Vamos lá, vamos corrigir para ver se vocês acertaram. Letra A. Nós usamos there is, there are para falar sobre a existência de alguma coisa? Sim, verdadeiro, não é? Verdadeiro. Letra B. Nós só podemos usar there is, there are para falar sobre objetos escolares? Não, sobre qualquer coisa, sobre a existência de qualquer coisa, tá? Então é falso. Letra C. Nós usamos there is para falar sobre os substantivos no singular? Verdadeiro. Letra D. Letra D. We use there are with plural nouns. Nós usamos there are para falar sobre substantivos no plural? Sim, verdadeiro. Letra E. We only use a or an before singular nouns. Nós só usamos os artigos a e an antes de substantivos no singular? Sim, porque eles significam um ou uma, não é? Então, singular. Letra F. There isn't and there aren't. Are the negative forms? São as formas negativas? Sim, não é? Já tivemos aulas e atividades sobre isso, então verdadeiro. Acertaram? Espero que sim. Vamos lá. Segunda questão. Observe a cena novamente, que é essa daqui. Escreva there is. There isn't no negativo. There are também no negativo. Vamos lá. Então, ficou como? Só vou ler as frases, viu gente? Para não ficar voltando na imagem toda hora. Vocês olham na imagem aí no livro de vocês e olham aqui, tá certo? Letra A. There are pens and pencil in the pencil case. Existem no plural, porque estamos falando, além de falar de dois objetos, pen e pencil, a caneta também já está no plural, então só pode ser there are. Existem canetas e lápis no estojo, pencil case, tá? Letra B. There is a ruler under the chair. Existe uma régua embaixo da cadeira? Existe. Letra C. There is an erase next to the mechanical pencil. Existe uma borracha próximo da... A gente chama aqui de poly. Logo na primeira cadeira. A gente chama aqui de poly, que é mechanical pencil, tá? There isn't a back calculator on the desk. Black, desculpem. There isn't a black calculator on the desk. Não existe uma calculadora preta em cima da cadeira. Não existe. É. Uma calculadora preta. A calculadora não é preta. É blue, azul. Então, letra E. They aren't, não existe, any pens on the floor. Não existe nenhuma caneta no chão. Ali não é caneta, viu, gente? No chão é outra coisa. Vamos lá? Letra F. Ali é crayons. É, letra F. They aren't any notebooks in the backpack. Não existe nenhum caderno na mochila. Só tem livros, books. Tá certo? Letra G. They aren't pencil sharpness under the chair. Existem lapiseiras. Lapiseiras no plural. Tá vendo aqui o S? Embaixo da cadeira da estudante lá, tá? De trás. Letra H. They aren't crayons on the floor. Existem canetinha. Marcador, não. Marcador, não. Canetinhas. No chão. On the floor. Ok? Agora vamos completar com A ou N. Lembrando que A nós usamos antes de palavras que iniciam com som de consoante. Tá? E é antes de palavras que iniciam com som de vogal. Então, there is a notebook. Por isso que nós usamos A, porque o som que inicia notebook é consoante. Next to the pencil case. Existe um caderno próximo do estojo. And there are pens in the pencil case. Existe canetas no estojo. No chão. On the chair, em cima da cadeira. There is a calculator. Existe uma calculadora. But they aren't. Se não existe any highlighters, que são marcadores. Marca texto. There is an eraser. Existe uma borracha. On the desk. Existe uma borracha em cima da mesa. But they aren't any notepads. Bloquinhos de anotação. Next to. Existe uma borracha em cima da cadeira, mas não existe nenhum bloquinho de anotação. They are crayons on the floor. E existe crayons, canetinhas no chão. Ok? Ok, então. Essas questões 4 e 5 seria para fazer em sala de aula, que nós íamos fazer aquela prática legal. Olhar ao redor e descrever com os vocabulários que nós já sabemos, que vocês já aprenderam na extinuidade. Olhar ao redor, descrever o que tem em cima da cadeira do colega, descrever o que tinha no seu estojo. Na volta a gente faz, certo? E aqui, em Paris, vocês também iam praticar. Vocês iam olhar a imagem e iam praticar oralmente com o colega. Iam descrever o que é que tem na cena, o que é que vocês estão vendo na cena. Mas faremos na volta, ok? E aí tem um áudio, não é? Eu vou tocar o áudio na página 70, para a gente fazer a correção. Vou tocar mais uma vez, eu disponibilizei para vocês, mas vou tocar mais uma vez. Esse áudio é um jingle. E aqui tem as perguntas. Do you know what jingle are you? Vocês sabem o que são jingles? Musiquinhas de comerciais que ficam ali, ó. A gente ouve uma vez e não sai da nossa cabeça, a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. Pois é. Aí tem a letra B. Vocês lembram de algum jingle que vocês ouviram na TV ou no rádio? Se tivesse, a gente ia lá, né? Que são fáceis de memorizar, né? Aí fica repetindo toda hora. Essas seriam as perguntas de sala, né? Mas vamos lá. Vocês vão ouvir o áudio novamente. Vocês já ouviram para responder. E nós vamos corrigir, tá? Vou tocar o áudio novamente e a gente faz a correção. 25. Hello, students. Students. How are you? How are you? Are you already? Are you already? Back to school. Back to school. Aí eles falam. Olá, estudantes. Olá, estudantes. Como vocês estão? Vocês estão prontos para voltar à aula? Here you find what's better. Coming by. Study better. Study better, study better, study better. Study better é o nome da loja. Tá repetindo. Preste atenção. Letters back to school. Scissors, pens, and notebooks. Scissors, pens, and notebooks. Crayons, erasers, and pencils, too. Crayons, erasers, and pencils, too. Here you find what matters. May the savings back to school. Study better, study better, study better, study better is great for you. Study better, study better, study better. Study better, study better, study better. Study better, study better, study better. É uma livraria E aí, aqui fala Listen to the jingle Listen to the jingle Escute o jingle E cheque os matérias escolares Nós ouvimos Crayons, notebooks Pencil Pants, scissors Erases Tá? Tudo isso foi anunciado No jingle E aí tem Listen to the jingle again Desouvi novamente, vocês já ouviram lá Eu já passei aqui E respondam as questões What the name of the story? Qual o nome da história? Da loja story It's study Barry, estude melhor Tá? Eu coloquei o áudio e coloquei A transcrição Letra B What can you buy there? O que você pode comprar lá? School supplies Materiais escolares Who is the jingle for? Para quem é? Essa música, vocês acham que ela vai chamar a atenção de que público? Ó It's for students É para os estudantes E The parents E para os seus pais Ok? Quem não colocou isso, corrija, tá? Vamos lá E aí tem Read some expressions From the jingle And circle them in O que significa um back to school? Ó Return to school after vacations Retornar para a escola depois das férias Tá? Back to school Voltar Mega save Significa Significa o quê? Que os produtos estão Expensive Mais caros Que são caros Ou R-ship Que são baratos Que estão mais baratos, tá? Mega save Mega economia Então estão mais baratos Ok? Quinta questão É para vocês É para saber After listening to the jingle Depois de ouvir a música Vocês ficaram interessados em comprar nessa livraria? Vocês queriam frequentar a livraria? Comprar alguma coisa? Why? Por quê? Seria pergunta de sala de aula E pessoal Resposta, né? Agora é o seguinte Vocês vão Vou explicar o que vocês vão fazer Página 71 a 73 Tem uma atividade É uma atividade só praticamente Vocês vão responder A primeira e segunda questão Na página 71 Que é de circular e de marcar Tá? E depois vocês vão criar Um Story Lift Que é um Anúncio Um Panfleto Um folheto Vocês vão criar o nome de uma loja Mas de material escolar, tá? Vocês vão criar o nome de uma loja De material escolar Tudo em inglês Vão desenhar Ou vão colar imagens Vão escrever os nomes embaixo E embaixo Da imagem Vocês escrevem os nomes Tipo Crayons Pen Pencil Eraser Vocês vão colar Ou vão desenhar E vão escrever os nomes em inglês Embaixo Como se fosse um Um folheto Que vocês fossem divulgar Tá? Inventem o nome da loja Telefone Fiquem à vontade E vocês vão criar esse panfleto Tirem foto E mandem para mim Através da plataforma Bem fácil Não tem mistério, tá? Tem lá a opção de enviar foto De enviar arquivo Então com o celular mesmo Vocês conseguem fazer Façam essa atividade E Lá atrás Passando aí Lá atrás não Lá na frente Desculpa Na página 74 Da página 74 Até a página 77 Tem a revisão Desta unidade Que por isso que eu falei Que já fecharia A unidade Nesta aula Na próxima Eu só vou corrigir E fechar A nota De quem já De quem está enviando as atividades Quem não está enviando atividade Não tem nota Não tem presença Adivirtam os colegas Que não estão enviando Ok? Então é isso Façam a atividade do panfleto E respondam A revisão do livro Da página 74 A página 77 Na próxima aula A gente corrige Tá bom? No mais Beijo no coração Fiquem com Deus Se cuidem Até a próxima Bye bye